Em 1772, o Marquês de Pombal iniciou uma reforma sem precedentes na Universidade de Coimbra. A reforma pombalina colocou o ensino experimental no topo das preocupações da Universidade e a investigação científica assumiu definitivamente o papel essencial no trabalho desenvolvido pela UC. Desde essa altura que se tornou claro que a investigação feita na Universidade era essencial para a evolução e o bem-estar da sociedade. E é a partir desse momento um dos elos mais importantes da identidade do C. Atualmente, a Universidade de Coimbra tem mais de mil investigadores, espalhados por cerca de quatro dezenas de centros de investigação, com quase 500 projetos de investigação em curso. Com o aparecimento da pandemia de Covid-19, a Universidade de Coimbra não tem poupado esforços no combate à doença. Para além de existirem quase 40 projetos de investigação dedicados a combater e compreender a doença, em março de 2020, a Universidade lançou a plataforma UC Against Covid-19, que agrega todos os esforços e projetos desenvolvidos pela nossa comunidade no combate ao novo coronavírus. O foco sempre esteve e estará em redesenhar o futuro. E a investigação tem um papel fundamental na construção de uma universidade e de uma sociedade mais preparadas para os desafios do futuro. porque a investigação é parte da identidade do C.